Pronto, eu estava aqui em casa querendo fazer umas mudinhas e tive essa ideia de fazer a embalagem ou o saco com o caule ou o tronco da banana. Aí tive essa ideia aqui, ficou bem bacana, certo? Aqui está um seito e vou mostrar como é que eu estou fazendo. Rapaz, o tronco da banana quando ele já estiver um pouco murcho é melhor de fazer. Peguei esse PVC aqui, eu não tinha da bitola que eu queria, então fui lá, ele já estava rachado no meio, eu marrei o arame para ele poder diminuir, olha só como é fácil. Peguei, boto aqui, dobrei, ajeitei aqui do lado, vim aqui do outro lado, ajeitei também, vim com a cordinha da própria banana, amarrei um baixo, cortei, vim com o outro um pouco mais em cima, não precisa apertar, porque até facilitar na hora de você tirar o tubo aqui de dentro. Cortei as pontas e agora eu vou cortar aqui agora de acordo com o tamanho que eu quero. Está pronto, agora eu vou encher aqui esse substrato aqui, eu coloquei um barro vermelho, a medida de um para um, coloquei uma terra orgânica e coloquei também uma maravalha aqui com esterco de gado, certo? Aqui com, antes de você tirar o tubo, você já enche, para dar aquela velha socadinha, encheu, deu uma ajeitadinha e está pronta aqui agora para você plantar a sua muda. Vantagem, por ela ser, ela consegue conter a água, você não precisa ficar molhando todos os dias, porque o próprio caulo de banana, ela vai conter a água, vai reter a água. Para o pequeno produtor, é uma economia, mas aí de repente alguém fala assim, mas só o trabalho que eu vou ter de fazer, mas eu comprar já muda pronto. Isso aqui é algo que você pode fazer nas suas horas vagas, um período de uma tarde ou de manhã mais cedo, se você for fazer mil mudas, durante o dia você faz uma dada quantidade, certo? E aí quando você vai ver, você vai ter a quantidade. Se a gente for analisar, hoje mil mudas de cacau, hoje, está custando no mínimo 3.500 reais. Então você pode fazer isso aqui. E a outra vantagem é que na hora de plantar, você não precisa rasgar, você vai chegar aqui do jeito que a muda está aqui, cavou o buraco e botou do mesmo jeitinho que está aqui. Não corre o risco da terra de manchar, certo? E além do risco ambiental, que é você ficar jogando aquele saco, que está gerando aquela grande quantidade de saco plástico ali dentro da roça, ou se você for coletar, mas de qualquer forma vai estar lá, beleza? Que é uma grande ideia aí, quem quiser seguir, fazer aí, beleza? Tamo junto! Tchau, tchau!